Meu nome é Alana Pedrinha Fontanella, eu sou médica colopropologista, formada, colopropologista pela UTIP de Ribeirão Preto. Trabalho agora no grupo Gastroclínica Cascavel e vim auxiliar na instrução aqui do grupo Pelvis com a estrutura de manometria. Perfeito. Lá em Ribeirão Preto você teve contato com a doutora Liliana Prigli ou não? Não. A minha chefe que fazia essa parte era a doutora Vanessa. A doutora Vanessa conhece sempre, que legal. E aí lá em Cascavel hoje você faz a parte de manometria anual e tal, de alta desolução. Você me comentou uma coisa, o que você falou sobre isso também, porque eu acho muito legal. Como é sua rotina? Quantos exames? Como é a demanda? Como é que funciona lá? Ah, é assim, a gente tem uma demanda muito grande de exames. A gente colocou na nossa prática realmente fazer exames de todos os pacientes que a gente vai operar, a todos os pacientes que vão ser abordados de reticimoinectomia, de cirurgia de reto. E também a gente tem um serviço muito grande com foco na fisioterapia pélvica, pra melhora da evacuação, da continência dos pacientes. Então a gente faz muito exame pra... Porque o nosso serviço é todo integrado, porque os pacientes conseguem fazer isso. E a gente faz um volume muito grande de exames, né? A gente faz 50 exames por semana de manometria anual e tal, de alta desolução. Fenomenal. E aí, imagina que a demanda de som, a demanda de equipamento, tudo isso, é sempre lá em cima, né? No topo de agenda também. Todo dia tem? Todos os dias. Final de semana também? Sábado ou não? É, todas as tardes. Todas as tardes. Mas todas as tardes. Isso você faz 50 exames só levando em conta as tardes da semana? Isso. Meu Deus do céu. Então é realmente muito mais difícil isso aí. E você é também um monitor, instrutor aqui do curso, junto com o Ovo Pélvis. Como que funciona isso aqui pra você, essa dinâmica? Você dá a parte só de manometria de alta resolução, a monitoria só de alta resolução? Como que funciona? É, eu vim, nessa vez, pra dar a parte da manometria de alta resolução, que é o que eu tenho prática clínica maior, né? Porque é o que eu faço no dia a dia. E aqui, quando você vem fazer a monitoria, qual é o teu objetivo? O que o aluno sai daqui sabendo tudo? O que você tenta passar? A ideia é que o aluno venha e ele aprenda o berabá de como começar a fazer o exame. Eu venho, o paciente vai deitar assim, eu vou mexer assim o programa, eu tenho que apertar esse botãozinho, e aí ele vai me dar essas informações e ele interpreta essas informações assim, e esse é o laudo. E aí, depois na vida dele, ele vai, a prática clínica é de cada um que vai fazer a partir daí. Mas ele sai daqui tendo uma noção muito boa de como realmente fazer esse exame, né? Show de bola, show de bola. Pra quem tá na dúvida de fazer o curso, quem ainda, talvez não veio dessa vez por alguma dúvida, algum receio, algum impedimento, o que você falaria pra quem ainda tá nesse pontapé de vou ou não vou na manometria de alta resolução? Olha, se você quer aprender, se você trabalha com essa parte de assólio pélvico, ela faz realmente diferença na vida dos pacientes. A gente já trabalhou com baixa e agora trabalha com alta, a gente vê muito mais coisa. A gente consegue agir muito mais nos problemas dos nossos pacientes. A gente dá muito mais informação de uma maneira muito mais rápida também. Então, a gente consegue realmente fazer, é, mudar a prática. A gente tem informações diferentes. Show de bola. É isso. É isso.